Música Todo mundo conhece a história de um jovem estudante de medicina que a partir de partes de cadáveres deu vida a sua criação. Frank Stein foi publicado em 1818 e gerou grande alarde na comunidade da época devido a sua apatia e possível imoralidade perante a religiosa sociedade vitoriana. Bem, Mary Shelley não precisou ir muito longe para pensar na dissecação do corpo humano pelos estudantes de medicina. Essa prática já era bem conhecida na época, tanto que já existiam leis desde o século XVI que determinavam que os corpos disponíveis para dissecação seriam os dos assassinos condenados a penas de morte. Assim como uma lei na Grã-Bretanha conhecida como Lei do Assassinato. Com a desculpa de prevenir o horrível crime de assassinato, em nenhum caso o corpo de qualquer assassino deve ser enterrado. Era exigido que fossem dissecados publicamente. Os vitorianos não eram as melhores pessoas para acusar alguém de ser imoral. Em 1828, as escolas de anatomia estavam bombando e registravam cerca de 800 alunos. E dentre esses, mais da metade afirmavam querer trabalhar com dissecação. Mas lembra que os corpos eram doados involuntariamente por meio de condenados? Pois é, a conta não fechava. Então, devido a uma grande procura e pouca oferta, surge o que chamavam de gangues ressurrecionistas. Esses grupos eram responsáveis por furtar corpos recém-enterrados nos cemitérios. Essa prática era bem lucrativa e o preço dos cadáveres eram regulados ou inflacionados, dependendo do momento. E os ladrões lidavam diretamente com os professores de anatomia das faculdades de medicina. Por conta do roubo de corpos, familiares assustados contratavam seguranças armados para proteger os membros recém-enterrados até um período seguro para o defunto. E o escândalo dos roubos foi tão grande que os suspeitos eram linchados e até mesmo um funcionário do cemitério quase foi morto por confundirem com o ladrão de corpos. Embora furtar cadáveres não fosse considerado um crime na Inglaterra de 1800, essa prática havia se tornado perigosa para quem se aventurava nesses roubos. Quando os amigos Harry e Burke encontram um de seus vizinhos mortos, eles decidiam vendê-lo para o Dr. Robert Knox, que prontamente aceita o negócio. Ao notarem o sucesso da operação e ao perceberem que o furto de cadáveres estava muito perigoso, a dupla coloca em prática um novo plano, matar pessoas que não seriam notadas pela sociedade e vendê-las. Os estudantes do Dr. Knox perceberam o crescente número de corpos em bom estado disponíveis para as aulas de dissecação e comunicam a um médico que ignora os seus alunos. Durante o ano de 1828, foram mais de 16 corpos vendidos à escola de anatomia. Nesse mesmo ano, após a morte súbita de uma moradora da pensão e seguindo os depoimentos dos moradores, a polícia identifica o corpo na escola de Dr. Knox. Consegue uma confissão de ré, que foi solto, e prende Burke, que prontamente é acusado e condenado à forca. Burke foi executado no ano de 1829. Seu corpo foi dissecado em praça pública. Sua pele encapou livros, que estão disponíveis no museu da universidade, assim como seu esqueleto. O Dr. Knox foi apontado como receptor dos corpos, mas não conseguiram provar sua culpa. Mesmo não sendo processado, o médico caiu em desgraça perante a opinião pública e os números dos alunos do curso de anatomia foi diminuindo progressivamente. Bem, embora esses episódios tenham ocorrido, o estudo de anatomia foi e é muito importante para as áreas biológicas. Tanto que atualmente há leis que visam regulamentar o limite e o uso dos corpos. Música Música